Cante o pirê na área, banjista e revirê, e revirê. É, esse é divarente, hein? Bacana. Vamos ver, é esse. E aí, Marcelão? Vira o banjão, Marcelo. Cheguei, mas tá bom, né? Aí, ó. O pirê é legal de longe, ó. Dá o rebuzinho, pirê. Bonzinho, pirê, bonzinho, bonzinho. Não, não. Zero bala, né? Bonzinho, né? Bacana, bacana. Tamo junto, pirê. Valeu, valeu.